Financiar ou fazer leasing do veículo? Essa é uma dúvida recorrente entre os brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. É preciso fazer conta, é preciso tomar decisão de forma acertada. Essas e outras dúvidas que muitos brasileiros têm aqui nos Estados Unidos, você vai encontrar a resposta no livro. Money, Planejamento Financeiro para Imigrantes. Uma obra que eu desenvolvi com muito carinho para ajudar você imigrante a tomar boas decisões financeiras e para que seu projeto imigratório seja bem sucedido. Conte sempre comigo, confira e como sempre digo, vamos em frente!